Na semana passada chegaram as primeiras imagens da sonda New Horizons, que passou pertinho do planeta Plutão, e os dados surpreenderam os pesquisadores. Primeiro, porque o planeta anão tem atividade geológica recente, datada em supostos 100 milhões de anos. Segundo, porque a superfície do astro não tem marca de crateras de impacto de meteoritos, indicando também uma superfície muito jovem, ou a simples ausência de impactos naquelas bandas a bilhões de quilômetros da Terra. Novidades surpreendentes também foram detectadas na lua Caronte, como um abismo de quase 10 quilômetros de profundidade, além de indícios de renovação da superfície. A pesquisadora Kat Ouken disse o seguinte. Originalmente, eu pensei que Caronte teria um terreno antigo coberto de crateras, indo de nordeste a sudoeste a uma série de vales e penhascos. Eles se estendem por 960 quilômetros pela lua. É interessante notar como os pesquisadores erraram feio em vários aspectos relacionados com Plutão. O tamanho, a cor e principalmente a idade do planeta foram incorretamente estimados, mas se levarmos em conta as distâncias dos chamados exoplanetas, Plutão está bem pertinho. No entanto, os astrônomos se arriscam a descrever exoplanetas a vários anos-luz daqui. Dizem que alguns até se parecem com a Terra, tendo água, certos gases, tamanho X, etc. Se erraram com o vizinho Plutão, como podem estar tão certos quando se referem a planetas tão distantes? Esses dados enviados pela sonda New Horizons apenas revelam o quão pouco sabemos sobre o espaço distante, o quanto há de teorização em astronomia, cosmologia, e como dependemos de observações diretas para fazer boa ciência. Outro dado importante é a ausência de crateras de impacto na superfície de Plutão e sua geologia recente. Nada disso deveria ser esperado num sistema solar de supostos 4,5 bilhões de anos. Por que o planeta e sua Lua não foram cravejados de crateras, como aconteceu com Marte, Vênus e mesmo a nossa Lua? Será mesmo que os cometas que visitam o interior do sistema solar vêm mesmo do cinturão de Kieper ou da hipotética nuvem de Orte? E mais, se tivessem os alegados bilhões de anos, esses cometas não mais existiriam, pois teriam sido totalmente desgastados pelas muitas aproximações do Sol. Será interessante receber mais dados da New Horizons, que agora está se dirigindo para o cinturão de Kieper. E mais interessante ainda, será acompanhar as explicações e justificativas dos cientistas que precisam dos bilhões de anos, especialmente para continuar sustentando a teoria da evolução. E aí Obrigado.